O rei da brincadeira O rei da confusão O trabalhava na feira O rei José Outro na construção O rei João A semana passada No fim da semana João resolveu não brigar No domingo de tarde Saiu atrasado E não cantava E ia jogar Carboeira Pra Ribeira Foi namorar O José como sempre No fim da semana Guardou a barraca E subiu Foi fazer no domingo Um passeio no bar Que tá perto da boca Do rio Foi no bar Que ele avistou Juliana Juliana na roda Com o João Uma rosa e um sorvete na mão Juliana Seu sonho Uma ilusão Juliana e o amigo João O espinho da rosa O espinho da rosa Fira o céu E o sorvete gelou Seu cora O sorvete e a rosa Oi José A rosa e o sorveio Oi José Foi dançando no peito Oi José Do José brincalhão Oi José O sorvete e a rosa Oi José A rosa e o sorveio Oi José Hoje ando na vez Oi José Do José brincalhão Oi José Juliana girou Oi girando Oi na roda gigante Oi girando Oi na roda gigante Oi girando O amigo João O sorvete é morango É vermelho Oi girando e a rosa É vermelho Oi girando o girando É vermelho Oi girando o girando Olha a faca Olha o sangue na mão É José Juliana no chão É José Outro corpo caído É José Seu amigo João É José Amanhã não tem fim É José Não tem mais construção É João Não tem mais brincadeira É José Não tem mais confusão É João É José Obrigado.